As informações solicitadas pelos órgãos judiciários ligados à esfera extrajudicial devem ser atendidas pelo delegatório ou por seu substituto legal, no prazo de cinco dias úteis, quando o outro não for estipulado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 458. As informações solicitadas pelos órgãos judiciários ligados à esfera extrajudicial deverão ser atendidas pelo delegatário ou por seu substituto legal, no prazo de cinco dias úteis, quando o outro não for estipulado.